Meu viver é uma cruz pesada É um martírio cruel para mim É o que resta da felicidade Que eu julgava que fosse sem fim Pelo triste calvário da vida Eu subi em busca do amor Lá no alto fui crucificado E desci carregando essa dor A pessoa que amo na vida É a causa do meu padecer É a negra herança do amor Que plantei para outro colher